Partimos, Andalucas, deste exemplo, deste exemplo, algo caricato, algo divertido das cuecas da nossa avó, que eram realmente cuecas grandes, não é? Tamanho, tamanho... Eu costumo dizer que são cuecas de gola alta, quase chegam ao pescoço, não é? Mas o que é certo é que este tipo de lingerie voltou a estar na moda. Até mesmo os calções de banho, digamos que do biquíni, também passaram a estar mais altos este ano, não é? É uma tendência? É uma tendência. Aliás, já desde 2015 se nota essa tendência, nós já temos essas cuecas altas. Porquê? Porque são muito confortáveis, tanto para a mulher forte, como para aquela menos forte. Bem, para aquela pessoa que tem os quilinhos a mais, até aconchega um bocadinho, não é? Aconchega, claro, fica muito mais... Mais elegante? Mais elegante, mais confortável. Porque há muitas pessoas que não ligam muito à lingerie, mas a lingerie, para já, digamos que é uma segunda pele, não é? Exatamente. Há que ter cuidado da forma como estamos também vestidos, por baixo da roupa que exibimos aos outros. Mas também pode ajudar a modelar o próprio corpo, não é? A modelar o próprio corpo, com certeza que sim. Muito bem. Vamos então ver alguns modelos e depois falamos aqui das propostas para este outono e inverno. Porque em cada estação, em cada ano, há coisas novas. Novas. Não é assim, minha querida? Então vamos começar por chamar a Inês. Bem. Ora, Ana Lucas, falo de tudo, por favor. A Inês traz um robo de seda natural. O robo é lindo. Com renda e pur. Traz uma cueca alta. Cá está. Que define a silhueta, traz um soutien que nós chamamos de soutien bralé, lingerie francesa, que com o aro suporta muito bem o peito. A Inês pode ser um bocadinho o robo para nós vermos as costas do soutien, que é lindíssimo. Ah, temos que ver as costas. As costas. É lindo. Lindo, lindo. É um soutien muito decotado. E a Inês é um estrondo. E que tem armação para suportar o peito. Tenho que dizer que aquelas cuecas deixam a pele respirar, que é muito importante. É muito importante que uma cueca deixe a pele respirar. Isso deve ser a qualidade do produto. E claro, define a silhueta, veja só que é uma lingerie desigualidade. Claro que no caso da Inês não temos esse tipo de problema, porque ela tem um corpo bem feito, mas o que é certo é que para uma pessoa com uns quilinhos ali a mais, com uma gordura localizada, reparem bem como fica moldado o corpo. Manel, mas mesmo sendo ela magra, se tivesse uma cueca que não fosse adaptada ao corpo dela, a cueca não ficaria assim, não é? Agora, estou espantada com a cor do robo, que não é muito usual em lingerie ou amarelo, pois não? Não. Ou em roupa, portanto... Mas nós temos tanto em robo como em... O robo é lindo, o robo é lindo. É seda natural. Obrigada, Inês, e até já pode sair, porque vai trocar de lingerie. Gostaram? Gostaram? Não? Quem é amigo, quem é amigo, só com propostas para as senhoras. Já estou a ver a Manuela nesta lingerie lindíssima. Ah, dito que não. A Manuela. A Manuela tem aqui esta cueca lindíssima. A sério, traz iguais? Mostra lá, estou a brincar. Seda natural. Não me... Não, 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 não me aterrorize. Ora bem, vamos. Aí vem a Catarina. Bem, realmente o preto é uma cor incrível em termos de elegância, não é? É sexy e é elegante. Portanto, robo preto. Seda natural, também liso. Tem um soutien. O chef renda guipur, lingerie francesa, é fazer conjunto com a cueca que também é rendas guipur. Para a mulher mais atrevida, mais sexy, mais sensual. Está toda escrita, Catarina. Tem dois escritos, pelo menos visíveis. Não, vou lembrar que aquele soutien tem uns cristalzinhos de Farovski. Coração é terra que ninguém pisa. É assim, senhor. E aqui o que é que diz? Coração é terra que ninguém pisa, possam? Sua mente é o seu guia. É bem verdade. Tem mais alguma coisa para eu ler? Até já, Catarina. Obrigada. Ora, vamos lá ver o que é que nos traz a Graziel. O vermelho, o vermelho. Vem a cor da paixão. Não, mas depois reparem, o vermelho naquela cor de pele, isto é... É lindíssimo. E o preto também fica muito bem. Preto fica muito bem. A Graziel traz um soutien push-up, multifunções. Push-up porque puxa tudo para cima, não é? Puxa tudo para cima. Ah, também há isso em cueca para o homem. Não sabe, sim. Nós já falámos sobre isso. A Helena, por que é que por sardinha uma vez trouxe-me umas? Claro que sim. Nunca as usei. Um dia deixe-me usá-las. Elas vão ficar a doer. Uma cueca jovem, uma cueca jovem, porque as jovens também usam o conforto. Obrigada. As jovens também usam o conforto e cada vez mais. As jovens usam esta cuequinha subida. E para mais que elas são miúdas ativas. A mulher trabalhadora quer usar, quer estar confortável. É engraçado como se recupera um pouco o conceito da cueca da avó, realmente, não é? Aquela tem micropartículas que deixam a pele respirar. Aquilo tecido tanto do soutien como da cueca. São as micropartículas que estão incorporadas. E uma vez mais, tem uma cor lindíssima. Lindíssima, porque é a cor da paixão, não é? Claro que é. Ora, muito bem. Muito obrigado, Graziela. E até já.